Eu moro na melhor vista do Rio de Janeiro Se a bala come, não tem baile de favela Se não tem baile, como eu vou falar com ela? Tia Jurema, não dá mole na janela E acende a vela Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Eu peço a Deus que a bala dizia da gente Gente inocente, gente como a gente Que teve a coragem de querer ser mais Cresci ouvindo caetano que são todos pretos Ou quase pretos, ou quase brancos Tratados como pretos e tão pobres Por uma burguesia que se vê merecedor e nobre Ouvi um rio ou não tem verde em voz Mas tem um cara que falou que tudo que nós tem é nós E se nós é tudo que nós tem O nosso nome é resistência Ninguém solta a mão de ninguém Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Pra ver se o Cristo abre os braços pra gente Pra abençoar Pra ver se a bala dizia da gente Só pra variar Só pra variar Essa eu quero dedicar pra Marildo, pra Cláudia, pra Kathleen, pro menino Miguel Rapaziada que tem fé, continua sobrevivendo no meio dessa Babilônia Pra abençoar É Perca a fé não Perca a fé não, cara Continue rezando e vivendo Bora celebrar a vida Olha lá Moleque jogando bola feliz A seguida em si